Olá, estamos na Times Square em Nova York, uma das avenidas mais famosas do mundo. Neste momento chove bastante aqui em Nova York, faz cerca de 19 graus. Não tá muito frio, mas é verão aqui no Hemisfério Norte e essa chuva é um pouco inesperada assim. Nova York, que é também considerada por muitos como a capital do mundo por abrigar a sede das Nações Unidas. E o que você mais ouve aqui pelas ruas de Manhattan são idiomas os mais diferentes, os mais distintos possíveis e o que torna essa cidade única, singular em todo o mundo. E nós estamos aqui em Nova York, nós estamos aqui na Times Square porque a presidenta Dilma Rousseff está nos Estados Unidos para uma série de compromissos aqui em Nova York, em Washington DC, capital dos Estados Unidos, onde ela vai ter encontro com o presidente Barack Obama e também em São Francisco, na Califórnia, onde a presidenta vai visitar empresas de tecnologia e também o Centro de Desenvolvimento Tecnológico da NASA. Nós vamos acompanhar essa visita da presidenta Dilma Rousseff, que fica nos Estados Unidos até a próxima quarta-feira e você também pode acompanhar tudo pela TV NBR, a TV do Governo Federal e também pelas nossas redes sociais. Fique conosco, de Nova York, Luana Karen.